A CIDADE NO BRASIL 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 A CONSCIÊNCIA PURA O SABER QUE VOCÊ EXISTE É O DEUS TUDO PODEROSO O EU SOU Quando chegar a essa compreensão Defina-se como deseja ser Sentindo como se já o fosse Dizendo EU SOU ISSO Dizendo Dizendo EU SOU ISSO Esta compreensão De que você já é a coisa desejada Fará uma forte emoção Percorrer todo o seu corpo Quando se estabelece a convicção E você realmente acredita Que já é aquilo que deseja ser Então se pronuncia o segundo EU SOU Como um grito de gol Ou de vitória Esta revelação mística de Moisés Pode se praticar Em três passos claros EU SOU EU SOU EU SOU LIVRE REALMENTE EU SOU REALMENTE EU SOU Não importa quais sejam As aparências ao seu redor Todas as coisas Abrem lugar Para o Senhor que chega Ou eu sou Que se pronuncia com autoridade Eu sou o Senhor Que chega na aparência Daquilo que sou consciente de ser Todos os habitantes Da Terra Não podem impedir minha chegada Nem questionar minha autoridade De ser aquilo que eu sou Consciente de que eu sou E todos os habitantes Da Terra São como nada Porque ele age Conforme sua vontade No exército do céu E entre os habitantes Da Terra Ninguém pode deter sua mão Ou lhe reprimir Dizendo Por que você fez isso? Daniel 4.35 EU SOU A LUZ DO MUNDO João 8.12 Cristalizando-se na forma Da ideia sobre mim mesmo A consciência é a luz eterna Que se cristaliza Apenas de uma forma Que é através do seu autoconceito Mude seu autoconceito E automaticamente Você mudará o mundo Como o conhece hoje Não tente mudar as pessoas Não Elas são apenas mensageiras Dizendo o que você é Coloque um novo valor em si mesmo E elas vão confirmar E verificar esse novo valor Agora você percebe Por que Jesus Se santificou Ao invés de santificar os outros Como se diz em João 17.19 Porque para os puros Todas as coisas são puras Tito 1.15 E por que em Jesus Cristo A consciência desperta Não há condenação Romanos 8.1 Desperte desse sonho De condenação E demonstre o princípio Da vida Deixe de julgar os outros E deixe de censurar A si mesmo Escute a revelação Do iluminado Eu sei E estou convencido Pelo Senhor Jesus Cristo De que de sua parte Nada é impuro Mas se alguém Pensa que alguma coisa É impura Para esse Se torna impura Romanos 14.14 Feliz é aquele Que não condena a si mesmo Por aquilo que aprova Romanos 14.22 Deixe de perguntar Se você é digno Ou não De declarar Que você já é O que quer ser Porque conforme Você já deve ter descoberto Você será condenado Pelo mundo Na mesma medida Que condena a si mesmo Você não precisa Arrumar nada Todas as obras Estão finalizadas O princípio Pelo qual Todas as coisas São feitas E sem o qual Nada se faz É eterno Você é esse princípio Sua consciência de ser É a lei eterna Você nunca expressou Nada em sua vida Que você não estivesse Consciente de ser E nunca vai expressar Assuma consciência Daquilo que deseja expressar E pronto É tudo o que precisa fazer Todo o resto Será arranjado Declare isso Até que se converta Numa manifestação natural Sinta isso E viva dentro Desse sentimento Até que isso Seja uma parte natural De você Eis aqui uma fórmula Simples Que você pode adotar Retire sua atenção De sua ideia atual Sobre si mesmo E coloque no seu ideal Esse ideal Que até agora Lhe pareceu Algo fora do seu alcance Declare que você Já é o que quer ser Não como algo Que um dia chegará Mas como algo Que já é um fato Nesse momento Faça isso E seu mundo atual De limitações Desaparecerá Ao mesmo tempo Em que sua nova afirmação Se eleva Acima de suas cinzas Como uma fênix Não tenham medo Nem fiquem apavorados Por causa Dessa grande multidão Pois a batalha Não é sua Mas sim de Deus Segundo o livro De crônicas Capítulo 20 Versículo 15 Você não deve lutar Contra seu problema Ele só continuará existindo Na medida em que você Continuar consciente dele Retire sua atenção De seu problema E a multidão De razões Pelas quais você usa Como argumento Para justificar Seu insucesso Concentre sua atenção Inteiramente Na coisa desejada Deixe tudo para trás E me siga Mateus 8.22 Mateus 9.9 Lucas 5.27 Diante dos obstáculos Aparentemente gigantescos Declare sua liberdade A consciência da liberdade É o pai da liberdade Ou aquilo que a fabrica Sempre se expressa De uma maneira Que nenhum ser humano Pode prever Eu sou Sua consciência É o Senhor A consciência De que certa coisa Já está feita Que o trabalho Já está terminado É o Senhor Ou causador De qualquer situação Essa consciência Específica Com a qual você Se identifica É o Senhor Da promessa Que disse que Sem sua ajuda Estabelecerá O que foi firmado Na terra Da sua consciência Agora que você Descobriu Que o Senhor É a sua consciência De ser Pode se convencer De que a batalha Já está vencida A seu favor Por mais próximo Que o inimigo Pareça estar E por mais ameaçador Que isso seja Você pode continuar Firme com sua fé Ficando tranquilo E sabendo que a vitória Já está garantida Se a resposta For sim Então você verá A salvação Do Senhor Lembre que a recompensa É para aquele Que resiste Mateus 24, 13 Fique tranquilo Em silêncio Salmos 46, 10 Ficar tranquilo É ter a profunda Convicção De que tudo está bem De que o final Esperado Já está estabelecido Não importa O que você ouve Ou vê Fique em silêncio Consciente De que será Vitorioso No final Tudo se consegue Através desses acordos E sem acordos Desse tipo Não há nada Que se possa fazer João 1, 3 Eu sou aquilo Que eu sou Êxodo 3, 13 Em Apocalipse 21, 1 Está escrito Que vão aparecer Um novo céu E uma nova terra Quando se mostrou Essa visão a João Lhe foi dito Que escrevesse Está feito João 21, 6 O céu É sua consciência E a terra É o resultado Solidificado Dessa consciência Portanto Você deve aceitar Como fez João Que já está feito A única coisa A ser feita É elevar-se Até o nível Da coisa desejada Identificando-se com ela Sem pensar Em como ela Vai se formar Apenas sentindo Com naturalidade Que isso já é Uma realidade Frase em destaque Eu sou o senhor Que chega na aparência Daquilo Que sou consciente De ser Todos os habitantes Da terra Não podem impedir Minha chegada Nem questionar Minha autoridade De ser aquilo Que eu sou consciente De que eu sou Que eu sou Um Que eu sou Transcrição e Legendas Pedro Negri